E quem diria que nós chegaria nesse patamar Pra te amar, hoje tá difícil Porque o meu ofício é me pratear Platinar, meu primeiro disco Sem correr o risco de que eu vá falhar 4-0 a cada vez que eu pisco Esses bichos eu risco, deixam trabalhar Drag, temos mic Vamos começar a primeira batalha Mas mano, rapidão, queria lembrar aqui Que a batalha da aldeia tá contando com uma parceria foda Saca mano? Pela primeira vez aí Uma adega tá patrocinando a BDA mano A adega paredão E o campeão de hoje vai levar um kit pesado Se for menor de idade Tá moiado Se for menor de idade não vai levar Vai ficar pro segundo colocado, senão eu vou levar embora Vai ver família Ai 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 Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Cê é louro José Mano, os caras são daqui de Barueri Pra quem não sabe Eles entregam 24 horas por dia Então velho, se você quiser Chapar na madruga a boladona E tá tudo fechado Liga aí mano, pra adega paredão Tem duas unidades aqui em Barueri Certo mano? Ali no Jardim Tupã E lá no Jardim, no Parque Viana Lá na minha quebrada Satisfação, tá ligado? Ali na rua Raimundo Correia Certo mano? Número 12 no Jardim Tupã E na rua Jequitibá Número 42 Então mano Isso aqui dá pra curtir um final de semana Cabuloso com os parceiros Cê é louco Olha aí, o iscão Cê é louco Satisfação total aí mano Adega paredão mano Uma salva de palmas aí Pra quem fortalece o Corre Independente Certo? Vamos que vamos Quem vai começar? Mike Que que chega no trap? Vou encaixando no pique Vai dar uma cesta de bebida Ele tava procurando a latinha de Nesquik Mas não vai ter né irmão É Só as bebida pesada Cê tá ligado Que é paga de pá né meu mano Vou rimando aqui pra rapaziada Só que meu mano Que é paga de pá Nessa fita agora desapegue Infelizmente meu mano Cê nunca vai ser a pessoa Só é o Chris e Greg Cê tá ligado na fita meu mano Então em Stone Eu sei que você é o Greg Meu mano Ficou com depressão na academia do Bronx Ei Vou rimando né meu mano E sabe o verso que agora é frequente Ele é tão puta Que ele tem medo do escuro E dorme com o vestido de crack quente E aí Greg Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Parça fica meio suave No verso você falou Até de Nesquik Fica suave Bebida de bar Eu chapo tomando Alambique Você não entende Eu faço meu verso Eu bato na sua frente Cê não compreende Cê é uma puta Vou batendo nesse Chris Que só é o suco de fruta Puto engraçado Vou te falar Cê não entende Verso eu vou interpretar Ah Cê não entende O verso aliador Seu verso só pra dar aliatou Alito Cê não entende Alito Em todo lugar Te batendo no beat No flow Que cê não entende Não consegue interpretar Bota um na sua frente Que é diferente Greg É da hora É bem Mais na frente Sua camisa dá azar Tipo vou te bater Cê vai vazar Vai passar um quazar E vamos lá Barulho para as rimas Do Mike Greg O zero Mike Greg terminou Começa Sertar nós Vai Geral E aí 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 Cê não entende Passa vou fazer Na minha rima Aqui na passa Cê não entende Que eu faço a rima É sempre a errada Sua camisa tem um S Só que você vai ferrar Você é o menos F Tipo Chris lá no desenho Cê não entende Na desenho é série Como eu faço A minha rima Só que é mini série Já que é série Eu sou o matador E sério Vou matar esse cara Que não sei A gente Não assiste o filme Tô travando Vou batendo Na nossa cara Vou mostrando Que eu sou mais insano Mano A nervosismo Tá me tomando Só com o campo Eu tô tomando Batendo nesses cara Que não faz Vai ser mais insano Greg é mais da hora Faço o meu verso Cê não entende Ufa hora Levo para fora Sei que não vai dar Terceiro Só que eu vou rimando Por inteiro Me tomo por inteiro Mas agora eu vou rimando Batendo nesse cara Que se não é verdadeiro E aí 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 Sei que não vai ter terceiro Meu mano Cê sabe que eu não sou sagaz Ele falou que não vai dar terceiro É depressivo Eu tô batalhando Com o Conai Aê É isso que é bom Sabe agora eu vou improvisar Ele foi pra festa da Kisha O cara atendeu e falou Bebida Shabazz Aê Vou com sua brisa Cê tá ligado Cê não analisa Vem nesse carro Acelera meu mano Cê sabe que agora É tipo um parabrisa Você falou que você tá travado Falou de série Eu sou o Matrix Mano Cê tá mais travado Quando quatro pessoas se conectam Na minha Netflix Aê Mano Cê tá travado Já perdeu Você se fodeu Moleque Tá ligado Que eu vou te batendo Agora nessa fita Que você nunca faz Um bom trap Nessa trek Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Relógio Barulho para as rimas Do Greg Mike Próxima fase Palmas para o Greg Rapaziada